É pra poder cair toda a sua aí É pra poder cair todo o tempo que você faz isso? Claro! É pra cá, por esse nome é pra cá 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 Tumame que son dois coros Eu primeiro e depois Tobi Entende? Então primeiro tu tumas comigo Depois... Dale Tem um monte de malo aí cablo Calo mesmo Eu quero ir aí ver Eu quero ir aí Tô com ouvido Um, depois Um... Um... Dez meröl Você tá aí? Me faz emoção!